Oi, oi, charmosas e charmosos! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim! Gente, ó, meu nome é Cris e já vai começar mais um vídeo aqui pro canal, gente. A atualização, gente, ó, logo aqui da nossa vitrine, mudamos a tonalidade dela, deixamos assim, ó, na cozinha vermelha. Vou dar um 360 aqui pra vocês verem, ó. Num vermelhinho hoje. Aí, gostaram da cor? E vocês já viram aí o título do vídeo, gente, vou mostrar nossas embalagens pra vocês, tá certo, ó? Iniciando só aqui com a atualização, que vocês estavam comigo no último vídeo, que a gente mudou a vitrine. A gente normalmente muda duas vezes na semana, ó, aproveitando que tá bem calminho hoje. Vou gravar pra vocês nossas embalagens e no final vou dar uma diquinha, tá, pra vocês. Então, quem quiser assistir esse vídeo, ó, fica aqui comigo. Olá, gente, então vamos pro vídeo, né, como prometido, que eu disse que ia mostrar nossas embalagens aqui. E no finalzinho a gente vai dar uma diquinha pra vocês, tá? Quem quer economizar? Gente, nós trabalhamos com embalagens personalizadas e não personalizadas. Eu trouxe essa daqui, que aqui já é a logo antiga pra vocês, tá? Aí, dessa logo antiga aqui, gente, eu só tenho agora esse tamanho, que é o tamanhozinho P. Aí, ó, aí quem quiser, gente, fornecedor no final, já se fala com a gente aqui comigo, que eu dou o fornecedor pra vocês, ou qualquer coisa eu já deixo aqui na descrição do vídeo, tá certo? Ó, quando a gente tem promoção, gente, a gente trabalha assim, quando a gente coloca promoção, né, porque sai muita peça assim e a gente, tipo, não tem muito, não tem lucro em cima, né, pouquíssima porcentagem em cima, a gente geralmente tem essas embalagens sem logo, que é mais em conta, né? Normalmente, antes ela tava bem mais em conta, hoje tá em torno de R$16,00 o quilo R$17,00. Ó, a gente trabalha com essas aqui que não tem logo quando tem promoção. Geralmente a gente tem muitas pecinhas aqui que a gente coloca na promoção por 20, 25, e a gente coloca nessas embalagens aqui, ó, sem logo. E ela é esse torno que vocês estão vendo, ó, tem o tamanho da maior. A gente geralmente trabalha com esses três tamanhos, sem a logo, na cozinha preta. E também pra fazer entrega, gente, é muito bom, tá? Porque a gente manda a entrega por motoboy, a gente coloca nessa embalagem, lacra ela, pra poder depois colocar na nossa colinha com a logo, que é essa daqui. Como eu falei pra vocês que a gente mudou a nossa logomarca, tá? A gente tá agora com essa logomarca aqui, ó. Aí eu também tenho no tamanho P, M e tamanho G. É maravilhoso, o preço desse fornecedor aqui, gente, ele é muito bom, tá? Eu vou tá colocando na descrição o contato dele, tudo direitinho, porque caso vocês queiram fazer o pedido de vocês, né, ótima dica, que ele entrega sempre no prazo certinho. Aí com a logo, ó, a gente trabalha com essa tonalidade branca, com a nova logo. Aí ela fica assim, ó, tamanho P, tamanho M. Maravilhosa, cabe bastante roupa, gente, dentro dessa M aqui, tá? E a gente também trabalha com a G, que a gente trabalha com bolsas aqui, gente, e bolsas não dá na M, né? Aí a gente geralmente pede também na G. Se eu não me engano, deixa eu ver se eu lembro, gente, que é uma faixa de R$36,00, por aí. Dessa leitosa, tá? Porque tem umas que não tem brilho. Pronto, deixa eu pegar essa daqui. Essa daqui é mais fosca. Ó, essa daqui ela não tem tanto brilho. Essa daqui ela é mais grossa. Aí por essa ser bem mais grossinha, gente, ela se torna mais cara, tá? Mas ele tem outra qualidade de sacola, que é mesmo barato, tipo R$26,00, R$28,00, tá? O quilo. Aí vocês podem escolher. A gente geralmente trabalha nessas duas formas de embalagens. E, como eu falei pra vocês, vou dar uma diquinha, tá certo? Em outra embalagem que a gente está trabalhando. E a gente gostou, gente, porque é mais em conta, né? Mais baratinho, vamos dizer assim. Vou dar uma diquinha agora pra vocês nessa nova embalagem que a gente está trabalhando, tá bom? Diquinha principal aqui do vídeo, gente, pra quem quer economizar, não quer gastar tanto com embalagem. Tem essa embalagem aqui, ó, que a gente geralmente já compra ela crua, sem nada, né? Sem nada, ela é toda lisinha. A gente forma ela assim, ó. Aí a gente manda fazer, gente, ó, carimbo. Tem um fornecedor também, vou colocar aqui na descrição pra vocês, tá certo? Eu mandei fazer três carimbos aqui. Uma da logo, a nova logo da loja, ó, é um carimbo, tá? Aí eu mandei fazer ela desse tamanho e desse tamanho aqui, ó, menorzinha, que aqui eu já coloco já na bijuteria, tá? Nossos acessórios a gente já coloca nesse aqui menorzinho. E aqui é o endereço, tá? Deixa eu chegar mais pertinho aqui do vídeo. Aqui, ó, é o endereço que fica, que vem a logo maiorzinha. E aqui é a logo menor, tá certo? Eu mandei fazer os carimbos. Saiu bem mais em conta, gente, porque o carimbo você usa, ó, o tempo todo. Só você tá trocando a tinta. Abastecendo a tinta, no caso, tá? Que é essa tinta aqui, ó. Não sei se dá pra mostrar aqui, ó. É muito baratinho, gente. R$8,00 uma tinta dessa. Tinta pra carimbo, ó. Muito bom, gente. A sacolinha, eu comprei ela bem em conta. Eu comprei a R$1,00 a unidade, gente, ó. Porque normalmente a sacola de papel pra você mandar fazer é um torno de R$3,50, R$4,00. Dependendo do tamanho e da espessura do papel, tá? Do papelão, no caso. Depende muito da espessura, do tamanho. É uma faixa de uns R$3,50, R$3,80, R$4,00. Depende muito. A unidade. Mas geralmente as pessoas usam a gente pra embalagem de presente. E eu, porém, pra economizar mais um pouquinho, né, decidi trazer essa aqui pra loja. Pra presente, gente. Embalagem pra presente é uma ótima dica pra vocês, ó. Só colocar aqui, ó. Só carimbar a loja, endereço direitinho. Nós temos vários panfletos aqui. A gente já coloca também na sacolinha. Aí dentro vai esse agradecimento aqui, ó. A gente sempre faz um agradecimentinho. Coloca dentro da sacola, junto com o bumbum. Junto com algum agradinho pra cliente. A gente sempre coloca dentro da sacola. É uma ótima dica, gente. Eu vou deixar na descrição, tá? O carimbo foi em torno de R$90,00. E ele entrega até na sua residência. Aí tem a almofadinha, ó. Aí você pede a almofadinha. Eles também tem. Eles também vendem a tinta, a almofadinha. Tanto faz, gente. Aqui eu comprei... Essa almofadinha eu comprei em Santa Cruz. Não fui fazer com a loja. Aí eu comprei a almofadinha e comprei a tinta. Mas ele também vende, tá bom? Esse fornecedor também vende a almofada e a tinta. E o carimbo deles é excelente. Como vocês viram, ó. Maravilhoso acabamento. Tá certo? Se torna bem econômico, gente. Porque isso aqui pra acabar demora muito, né? E a sacola vocês encontram em várias papelarias. Essa minha aqui eu comprei algumas no atacadão. Tem aqui na cidade. Mas eles não estão trabalhando mais. Ela é assim, crua. Eles estão trabalhando agora com aquelas que já vem com a logo, né? Já vem com a logo. É pra gente aqui, pra gente colocar. Nossa, logo tem que comprar assim, né? Sem nada. E é muito bom também, gente, a partezinha do carimbo pra vocês colocarem caixa, pra envios. Aí é sempre bom você ter carimbo, né? Porque você pode colocar na caixa de envios. Quando a gente vai fazer envios aqui mesmo, a gente coloca, né? Na caixinha. Como é que eu posso dizer? Na embalagem, né? Que a gente forra com esse papel aqui, ó. A gente geralmente cobre toda a mercadoria também. E carimba, coloca a nossa logo também, tá? Ótima dica pra vocês. Sacolinha, ó. Bem conta. Sacola R$1,00. O carimbo, eu não vou nem colocar preço. Porque se for colocar preço, gente, porque aqui dura até, né? Dá pra você carimbar várias sacolinhas aí. Em vez de você comprar uma sacola de R$4,00, em torno de R$4,00, você tá economizando R$3,00. E sacolinha fica linda também. Aqui você pode colocar lacinho, você pode modificar ela de acordo com o que você quiser, gente. E fica linda também, ó. E aí, gostaram da dica, gente, ó? Espero muito que vocês tenham gostado dessa dica de economia. Sempre que eu puder passar aqui, eu vou passar algumas diquinhas pra vocês, tá? Que nos ajudam também a economizar. Porque também, pô, tá gastando tanto, né, gente? A gente, embalagem, vocês sabem que a embalagem é muito cara. Um dos investimentos é que a gente que trabalha aqui em loja, trabalha com comércio, a gente mais gasta a embalagem, né? E muitas das vezes a cliente pega a embalagem, chega em casa e joga no lixeiro, né? Não tem aquele hábito de guardar, nem nada. Tipo, embalagem, jogou, né? A gente também tá com essa forma aqui de papelãozinho, que também é mais reciclável, né? Como se for assim. Vamos dizer assim. Olha que lindo. Vocês gostaram? Então, quem gostou, gente, da dica, só comentar aqui, ó, nos comentários, gente. Interagem com a gente. Quem gostou também do vídeo, tá certo? Curte, compartilha, se inscreve aqui no nosso canal pra ajudar o nosso canal a crescer. E assim que eu puder, eu volto aqui, ó, pra dar mais diquinhas pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado dessa dica, ó. Eu mesma aqui amei, gente. Uma forma de economizar, ó. É excelente aqui pra nossa loja. Espero ter ajudado vocês aí também, tá? Vou deixar todos os contatos aqui da empresa que tem meus carimbos e das sacolas personalizadas. Vou deixar tudo aqui pra vocês na descrição do vídeo, tá certo? Um grande beijo. Bye, bye.